Eu sou Adriano Bueno e queria bater um papo com você hoje sobre o combate ao racismo na cidade de Campinas. O Brasil, depois da invasão dos portugueses, nós vivemos cerca de cinco séculos de história, um pouco mais do que isso. Desses mais de cinco séculos, quase quatro séculos foram vividos num regime escravocrata, durante o período colonial. Bom, nesse período, o Brasil foi talvez a nação que mais recebeu africanos que foram escravizados aqui nas Américas. Milhões de africanos. Esse número é meio controverso, mas seguramente foram milhões de africanos que foram sequestrados na África e trazidos para o Brasil. Qual é o resultado desse processo? O resultado é que o Brasil hoje, das nações que estão fora do continente africano, o Brasil é o país que concentra a maior população negra. Levando em consideração o continente africano também, nós vamos perder apenas para a Nigéria. Só na Nigéria existe uma população negra maior do que a população negra do nosso país. Os negros ajudaram a construir as riquezas do nosso país, trabalharam muito, duramente, debaixo de chicotada, de duros castigos físicos, para construir as riquezas do nosso país. E, no entanto, a gente não desfruta muitas vezes dessas riquezas, porque nós estávamos na condição de escravos durante o período colonial. Então, agora, pouco mais de um século depois da Lei Áurea, da liberdade formal conquistada pelos negros do Brasil, nós ainda temos que discutir essa questão, porque o negro simplesmente foi atirado na rua e substituído por uma mão de obra que vinha da Europa. Então, essa situação nos colocou na situação que a gente vive hoje e ostentando dados estatísticos muito ruins. Somos a maioria dos desempregados, somos muito poucos nas universidades públicas, recebemos salários menores do que daqueles que não são negros, enfim, uma série de dados que mostram, numa situação de marginalidade, que tem uma razão histórica, não é uma razão de mérito, de esforço pessoal. É uma questão histórica que foi herdada e que a gente precisa conversar a respeito para poder mudar. Bom, falei do Brasil, agora quero falar um pouco da cidade de Campinas com você. Quando a gente pensa em Campinas, automaticamente, na história de Campinas, automaticamente a gente pensa também no ciclo do café. A história da cidade de Campinas é a história do enriquecimento dos barões na cidade de Campinas através do plantio de café, da cultura do café. E para produzir essa riqueza que o café gerou na cidade de Campinas, esses barões, eles utilizaram mão de obra escrava. A cidade de Campinas teve uma escravidão muito peculiar, os traços de crueldade são muito visíveis. Existem registros históricos, pesquisas que apontam isso. Se você pesquisar a imprensa de outras cidades do país, você vai verificar a maneira como se referiam à cidade de Campinas. Campinas era chamada de Bastilha Negra. Tamanho eram os maus tratos aos escravos na cidade de Campinas. Alguns senhores fora da cidade de Campinas ameaçavam os seus escravos para forçá-los a trabalhar e eles diziam, olha, se você não for obediente, não se comportar, você vai ser mandado para a cidade de Campinas. Ou seja, para um escravo trabalhar na cidade de Campinas era, na verdade, um castigo. Tamanho a crueldade das condições em que foram escravizados aqui na cidade de Campinas. A cidade de Campinas tem registros históricos de escravidão mesmo após a abolição formal da escravatura, mesmo depois da Lei Álva. Se o Brasil é o último país no mundo a abolir a escravidão formal, a escravidão colonial, a cidade de Campinas talvez seja o último lugar no planeta onde existem registros de escravidão colonial. Olha que dado preocupante. Agora, por que é importante a gente conversar sobre tudo isso, sobre a história do Brasil, sobre a história da cidade de Campinas? Porque o racismo existe no Brasil, ele está posto e ele tem efeitos. Depois que aconteceu a abolição da escravidão, os negros foram jogados na rua e foram substituídos pela mão de obra que vinha da Europa. O imigrante que veio de fora foi assumido os postos de trabalho depois que a gente entra no período capitalista, entre aspas, da história, vamos dizer assim. Nesse processo, os negros foram morar nos cultiços e os dados estatísticos estão aí até hoje. Somos aqueles que ganham menos, somos os primeiros a serem demitidos, somos maioria entre os desempregados, as estatísticas de violência em relação à população negra são mais duras, mais cruéis, somos uma minoria nas universidades. Todos esses dados, tudo isso acontece não é por falta de esforço pessoal da população negra, não é por falta de mérito. Tudo isso acontece por uma razão histórica e nós precisamos conversar sobre isso. Por que eu estou falando sobre tudo isso hoje? Sobre a escravidão, sobre o racismo? Esses temas são importantes porque eles têm muito a ver com a cultura atual na cidade de Campinas. Nós temos na nossa cultura muitos traços, muitos elementos que são uma herança escravocrata. Para a gente poder mudar isso, nós temos que conversar a respeito. Mas nós temos que desenvolver projetos também para mudar isso. Nós temos que ter leis, nós temos que desenvolver políticas públicas. Um dos instrumentos que nós temos para combater o racismo no Brasil é a lei que obriga o ensino de história da África nas escolas. É uma conquista importante do movimento negro. No primeiro mandato do presidente Lula, nós estamos na luta e fiscalizando para que ela seja cumprida, de fato, pela Secretaria de Educação na cidade de Campinas. Para que isso seja feito, nós precisamos ter vereadores negros, vereadores comprometidos com o movimento negro. Quando a gente olha para o parlamento no Brasil, nós não vemos a população brasileira. O número de negros, o percentual de negros, no conjunto da população brasileira, ele não se reflete no nosso parlamento. Nós estamos sub-representados. Por isso que é difícil discutir alguns temas que são ligados a nós e que nos são caros. Para mudar essa situação, só através do voto. Não tem outro jeito. Então, é por isso que eu vim conversar com você sobre esses temas hoje. Eu sou Adriano Bueno, sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Meu número é 13020. O 13 é o número do Partido dos Trabalhadores. O 20 é o número de zumbi dos Palmares, do 20 de novembro. É com essa inspiração desse guerreiro negro que lutou contra a escravidão e pela liberdade dos negros no Brasil. É com essa inspiração que nós vamos travar o bom combate dentro do Legislativo Municipal. Mas, para isso, eu preciso do seu voto. O 20 é o número do Partido dos Trabalhadores.